Vamos dando início ao primeiro papo de esportes de 2016, professor Ronaldo Abranchi, bom dia, feliz ano novo. Bom dia, bom dia Otávio, bom dia ouvinte, bom dia Edson, é um bom retorno também. Bom dia professor. O Edson quando entra no ar vem um bom, você tá passando mal Edson, que barulho é esse que você tava soltando? É o musiquitinho da dengue aí ó, fica esperto pessoal. Aí 2016 iniciando né, com muito otimismo, por mais que tenha aí crise, mas nós temos que ter aí otimismo pra vencer a crise. A crise é momento de oportunidade. É isso aí, nós vamos em frente agora com a crônica do professor Ronaldo, o Exterminador de Piruá. Solta a musiquinha Edson. Então na crônica do professor Ronaldo dessa semana. No primeiro mês do ano, o futebol emociona apenas pelas notícias de movimentação de jogadores. Por isso que a bola não rola, mas as transferências de jogadores não enrola. Mesmo com o mercado considerado em baixa, os jogadores brasileiros continuam sendo principais alvos dos clubes da China. Se antes era a Europa que trazia sofrimento aos torcedores brasileiros, na abertura da janela de transferência, hoje o mercado chinês está deixando os dirigentes de clubes de cabelo em pé. O desmanche que os chineses fizeram com o time do Corinthians, campeão e indiscutivelmente o melhor do Brasil, foi algo aterrorizante. Isto tudo com a diretoria do clube podendo somente assistir a verdadeira evasão dos jogadores, sem poder ter qualquer tipo de reação. A estratégia chinesa é conversar somente com o jogador, oferecendo verdadeiras fortunas irrecusáveis. E uma vez acertado com o jogador, os chineses ignoram os clubes e depositam a multa recisória, o que legalmente proporciona a eles o direito de fechar o contrato com os jogadores. Para o ouvinte ter uma ideia, entre 2011 e 2013 foram 37,5 milhões de dólares de investimento. Em 2014 subiu para 102 milhões de dólares. Em 2015 subiu para 108 milhões de dólares. Pelo início de 2016, tudo indica que essa tendência continuará em crescimento. Isso demonstra o poder do capital sobre os clubes brasileiros, possibilitando legalmente pela lei Pelé e se transformando no Eldorado dos profissionais do futebol brasileiro. Com uma economia enfraquecida e com os clubes endividados, não há como reagir diante de tamanha desigualdade. Com uma economia extremamente forte, o governo chinês está investindo no futebol, estimulando grandes empresas a fazer o mesmo, através de incentivos fiscais. Até nas escolas, o governo está de maneira obrigatória inserindo o futebol. Assim, o futebol vai se transformando literalmente em um negócio da China. Pelo menos essa é a minha opinião. Poético, agudo e filosófico, professor Ronaldo, é exatamente isso. É um grande negócio, essa é a visão do chinês. Porque o chinês de futebol não entende nada. E lá realmente virou uma política de Estado. É uma política de Estado. E já pensando no futuro, estão colocando o futebol nas escolas, a teoria do futebol nas escolas, para já formar público para o futuro. Exatamente. Pensa bem, né? O chinês pensa bem e agora são predadores, né, professor? É, é o estilo chinês, né? É o estilo chinês. Mas, professor, o senhor falava a respeito da economia forte da China, o negócio não anda muito bem economicamente lá também não, né? O negócio anda... Não, olha só, não. Não vamos discutir essa parte não, porque os caras... Você tem lá, né, a questão econômica, as bolsas despencaram, mas se você for comparar, ela continua sendo aí no mundo a economia mais forte. Sim, uma das potências econômicas, é verdade, é verdade. Professor, agora o senhor falava a respeito disso, da saída desses jogadores, e o que acaba impedindo o que aconteça no Brasil, o que acontece na Europa, dessa polarização de algum... Tipo, vamos pegar a Espanha, né, Barcelona e Real Madrid sempre dominando, o que impede o Brasil que aconteça o mesmo é justamente isso, é esse desmanche do time. A gente tem o time do Corinthians campeão, né, um excelente time, fazendo uma campanha irretocável, quer dizer, se espera o mesmo do Corinthians para a próxima temporada, só que o time é desmanchado, e aí o time não consegue, não se espera mais. Ou seja, a próxima temporada do Corinthians é uma incógnita. Isso chama-se sustentabilidade, ou seja, não há sustentabilidade, como no Barcelona, no Real Madrid. Tem uma frase do Renato Augusto que mata tudo. Quando foi convidado, ele dizia... É irrecusável. São fábulas de dinheiro. Dois milhões mensais, um salário de dois milhões, como que o cara... Porque tem um aspecto negativo, né, o cara vai para lá, ele perde oportunidades, ele fica mais distante da mídia, seleção brasileira, pode ser que perca, mas, cara, dois milhões, o cara... Assim, só para fazer uma base de cálculo, a gente deve... Eu não tenho o salário do Renato Augusto, mas deve girar no máximo em torno de 500 mil reais. Era 400? 400 mil, aí de 400 para 2 milhões, aí fica difícil, né? E o mais interessante é que você, até assistindo as entrevistas dos dirigentes do Corinthians, né, com aquela, realmente, com o nariz de palhaço, porque não tem o que fazer. A legislação, que aí é responsabilidade nossa, né, a lei Pelé, deu essa possibilidade. Deu essa possibilidade. E aí, os dirigentes do Corinthians, eles, na realidade, a multa rescisora, ao fazer o contrato, para eles terem esses jogadores, eles tiveram que submeter ao poder dos empresários. Quer dizer, os empresários colocaram os jogadores aqui, viabilizaram, mas, em contrapartida, a multa rescisora foi baixa. E aí, ele caiu nessa e não tem o que fazer, porque o clube, uma vez, qualquer clube, for lá e pagar a multa rescisora, não precisa nem conversar com o clube. Só acerta com o jogador, faz o contrato, paga a multa rescisora, acabou. Professor, e na verdade, não tem muito o que fazer, porque, como prática de mercado, seria até errado tentar proibir esse tipo de... É, não é proibir, mas, por exemplo, a questão é, por exemplo, da multa rescisora. Ela viabiliza, principalmente, quando a multa é baixa, que é o caso, Renato Augusto, pelo valor dele, a multa era baixa, era 8 milhões só. Por isso que alguns jogadores, quando despontam nas divisões de base, o clube vai lá e já faz um contrato jogando uma multa rescisora alta como uma defesa. Mas, assim, isso tem uma contrapartida, tem ali um risco, por exemplo, vamos pegar o Renato Augusto, 8 milhões de multa rescisora, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui em 50 milhões, mas pode ser que o Renato Augusto não jogue e o time do Corinthians, o time brasileiro, fique preso a esse jogador. Por que o clube não faz isso? Porque, como os jogadores estão com o passe na mão de empresários, e para o empresário não é interessante a multa rescisora ser alta, porque aí perde a flexibilidade da negociação. Agora vamos parar de falar um pouco da China. Vamos lá, de negócios. E vamos aqui, nós temos outros negócios para tratar, que é Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Professor Ronaldo, ser o Cristiano Chará? Não. O Messi ou o Neymar? Quem vai ser o melhor do mundo? Embora o Messi teve problema de contusão, tudo isso levou até, levantou uma expectativa de repente o Neymar, mas eu acho que ainda não tem como, ainda é o Messi ainda. A minha expectativa é de que o Neymar consiga um número de pontos acima do Cristiano Ronaldo, ficando ali em segundo, aguardando uma vez ele, que eu acredito que não vai demorar muito. Edson Wander, não enrola não. Também acho que o Messi ganha não só o Bola de Ouro como o melhor jogador, como o gol mais bonito também, ter um brasileiro concorrendo. E acho que o Neymar vai ficar em terceiro. O Cristiano Ronaldo acredito que fica em segundo nessa escolha. Apesar de que o Cristiano Ronaldo, nas últimas partidas dele, ele só teve lampejos. Ele teve um começo de temporada legal, bacana, mas na virada, depois deu uma freada no ritmo. Exatamente o momento que o Neymar subiu, principalmente com o afastamento do Messi. Agora só mais um assunto muito rápido para encerrar, que a gente já está com tempo explorando. Flamengo deu para trás, falou assim, vamos disputar o campeonato do Carioca com o time B, chegou na hora, não, realmente não deu, vamos continuar mesmo. Era com vontade do Muricy, né? É, mas aí a força do negócio. Força global, né? É, eu tinha um contrato com a Globo, a Globo coloca fortunas, e aí, pô, você vai desvalorizar o produto que eu estou vendendo? Quer dizer, não teve outro jeito. O pessoal quer ver o Guerreiro, quer ver ali o time principal, né? O Sheik, o Emerson. É, mas isso aí também, viu? É, Berton. Na fala, é uma situação. Na hora de escalar, você vai falar que, não, o Guerreiro está ainda com problema, não vai escalar, não tem como se você, né? Na realidade, o time pode... Isso tudo é muito subjetivo. É, subjetivo. Bom, o professor Ronaldo, estaremos juntos na próxima segunda-feira. Sem dúvida. Edson Wander, estaremos juntos amanhã. É isso aí, um abraço a todos. Lembrando a Copinha, eram 102 clubes, já ficaram somente 28. No Rio, somente o Flamengo continua, né? Os demais, infelizmente, saíram. Então, está aí, até o dia 25 de janeiro, aparece aí o grande campeão. É isso aí. Vamos em frente, que campeonatos daqui a pouco estarão a começar. Falando de campeonatos, já de gente adulta, né? De gente grande. Os regionais estão vindo por aí. Já estão vindo por aí. Professor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Boa semana a todos. E feliz ano novo, mais uma vez. Feliz ano novo, exatamente. Feliz ano novo, exatamente.